Olá a todos, eu sou o Valdonísio Pontes e quero mostrar a vocês uma atualização do fluxo de caixa que fiz para uma versão comercial. Bom, quando o sistema abre, vem para essa tela, essa tela é um modo mais restrito para o usuário comum, que não seja o dono e que o dono não queira que a pessoa, o funcionário, a pessoa que vai ajudar na alimentação do sistema, fique vendo os números, as contas, os saldos, então tem esse modo mais protegido. A pessoa tem acesso a fazer um lançamento de receita, um lançamento de despesa, uma transferência entre contas, pode ver o contas a pagar, mas não pode ver os números totais, apenas pode buscar uma conta a pagar, sobre determinada conta, luz por exemplo, e aí fazer o pagamento, mas fica só nisso mesmo, tanto isso como na receita, se um cliente vem para receber, para fazer o pagamento, então pode fazer e buscar o nome desse cliente e receber essa conta, então é uma utilização mais restrita, não pode ver análise, é proibido, aqui no caso, negado o acesso a análise e relatório. Bom, é esse modo, tipo para um ajudante, fazer os lançamentos. Aqui vamos desbloquear, para a tela normal, então, nessa tela aqui você tem a receita do mês, despesa, o fluxo, é o acumulado, contas para pagar hoje, contas para receber hoje. Temos o saldo das contas, aqui, bem visível, e aqui no centro eu coloquei uma comparação entre mês anterior e mês atual. No caso aqui do mês anterior e mês atual, conta dia a dia, então, hoje são 8 de dezembro, então aqui está contando só os primeiros 8 dias do mês anterior, comparando com os primeiros 8 dias deste mês. E aí a gente tem a comparação de receita, despesas e o fluxo. Bem prático isso aí para você ter uma visão aí do que está acontecendo dia a dia. Pode comparar também um mês que já aconteceu, um mês de abril, por exemplo, com um mês de maio, ou qualquer outro mês. Então, aqui eu posso ver, são iguais, nesse caso aqui deu um mês igual. Vamos comparar com novembro, então, comparando o mês de abril com o mês de novembro, a receita foi igual, receita igual, despesa no mês de novembro foi menor, então, despesa menor, menos 24%, e o resultado foi maior, 84% a mais do que o mês de abril. Então, é esse tipo de comparação que se faz quando seleciona dois meses que já passaram. Se não, se colocar, clicar aqui em limpar, ele deixa no mês atual e vai comparando dia a dia. Esses gráficos aqui são iguais ao que tinha no fluxo de caixa, só que eu acrescentei o contas a receber e contas a pagar, mês a mês, pode ir acompanhando, consumo do mês, o gráfico do ano, e o consumo do ano e o gráfico do fluxo. O acumulado e o fluxo mês a mês. Aqui vai a quantidade acumulado, mas aqui é a quantidade mês a mês que vai sobrando. Bom, então é isso. Vamos ver aqui um lançamento, uma despesa. Então, eu posso fazer a previsão no começo do mês, no começo do ano, de todas as contas que eu quero, que eu tenho para pagar. Então, se é previsto, imagino que vamos fazer um lançamento aqui do dia 1º de janeiro de 2016. Por exemplo, uma despesa fixa, que vai ser advogado contador. Bom, o contador é o, vamos supor aqui, Raimundo Ferreira, e temos aqui o CPF dele, 250.200.800-spia-meia. Pronto. Então, coloquei o nome, um CPF, e o valor que eu pago, vamos supor aqui que seja salário mínimo 880, e vai ser 12 parcelas, 12 meses. Vai pagar da conta do Banco do Brasil, e vai ser um depósito, um pagamento online. Pronto. Confirmar. Aqui ele está contando, espacela, já terminou. Despesa prevista, cadastrada com sucesso. Então, onde é que eu vejo agora, ele demora um pouquinho, porque ele está salvando a planilha toda. Limpou. Posso registrar outra, ou posso ver contas a pagar. Então, eu tenho aqui, eu tenho as contas que já estão vencidas. Se eu colocar o nome ali, vencidas, na pesquisa, vencidas, é um enter. Eu vou ter todas as contas que estão vencidas. No caso, eu quero apenas a conta do Raimundo. Então, Raimundo, se tiver vários Raimundo, ele vai trazer. Mas no caso aqui, eu só tenho esse Raimundo. Então, eu posso procurar pela parte do CPF. O CPF dele aqui tem o 66 no final, ou 800. Se eu colocar, limpar e colocar 800, também ele vai trazer. O mesmo Raimundo Ferreira, porque tem 800, 200, 150, qualquer nome que eu coloque aqui. Eu posso colocar contador. Escrever também. Vai trazer contador. Então, são várias maneiras maneiras de pesquisar ali. Pode ser uma data, uma data específica. 1º de maio, no caso ali está 1º. Então, eu vou colocar aqui, 1º de maio de 2016. Tem alguma conta? temos duas contas aí. Uma conta da Vivo, um telefone, e a do contador. Então, pode ser uma data específica. Pode ser, vamos ver aqui, uma outra maneira. Um mês. Mês de abril, por exemplo. O que temos? Tem a mesma coisa. Mês de dezembro, 10 de dezembro, tem mais coisa para pagar. Então, é assim que você faz a pesquisa para ver, para acompanhar o contas a pagar ou o contas a receber, que é do mesmo jeito. Diferenças são, e aqui eu tenho, depois que eu faço, vamos ver aqui, uma conta tinha colocado aqui, é atrasada, abriu. Então, eu tenho uma conta aqui, e eu quero receber essas duas contas. Então, aliás, eu quero pagar. Então, seleciono, seja lá qual for, a coluna, clico em pagar, já foi pago. Clico também aqui, pagar, já foi pago. Pronto. Simples assim, fazer o pagamento de uma conta que já está cadastrada. A mesma coisa acontece com receber. Tem um dois mil e dez, dois mil e cem para receber, nesse mês, mês de dezembro. Então, dez de dezembro, eu posso digitar o mês todo. Então, tem essa conta, essa parcela desse cliente. Também eu posso procurar só pelo cliente. Aqui nós temos o Francisco, tem dois Francisco. O ICPF, eles diferenciam aqui, um tem um cinquenta e cinco. Então, imagine que eu quero só esse do cinquenta e cinco. Então, é fácil de trazer e fácil também de receber qualquer uma dessas contas. Aqui, clicou em receber, já foi recebido. E é assim que funciona o sistema. Então, contas a pagar, contas a receber, é bem claro. Quando já tem aqui aparecendo o valor, eu clico aqui, ele já vai direto para lá. Vamos ver se tem fazer uma conta a receber aqui, a pagar hoje, por exemplo. Colocar como previsto, para a data de hoje, 08 do 12 do 16. Vai ser uma conta fixa, tipo... Vai ser material de expediente. Vou colocar aqui cafezinho. Valor de cinquenta reais. Vai ser só uma parcela. Quando for previsto, necessariamente tem que ter pelo menos uma parcela. Banco do Brasil, vai ser com caixinha. E aí aqui vai ser dinheiro mesmo. Confirmar. Já foi confirmado. E observe que eu tenho aqui cinquenta reais para pagar. Hoje. Se eu clico aqui, eu vou para o contas a pagar. E é só clicar nele e pagar. Pronto. Bem simples. Voltou a zerar novamente. Então, quando aparecer valores aqui, basta clicar nele para ir para... para telas... a tela correspondente. Esse é o contas a pagar e o contas a receber. Análise. Posso fazer uma análise de uma receita, de uma despesa. seleciono a categoria da conta e a específica. O caso aqui é transporte de carga. Não foi feito nenhuma. Vamos ver se tem aqui vendas. Vamos ver se tem alguma venda de confecções, utilidade. Tem uma vendazinha pequena. 0,9. Vamos ver se tem outra. Esse também pequeno. Confecções também pequeno. Então, mas quando tiver, pode ver, vamos ver uma outra aqui que tem salário, por exemplo, meu salário. Então, aparece aqui mês a mês o valor do salário. Aqui do mesmo jeito com a despesa. Despesa fixa e que tipo de despesa é com o telefone. Observe aqui mês a mês o que acontece com essa despesa, com essa conta, do telefone e quanto ela representa na despesa, 2,2%. Análise dos recebimentos, os tipos de recebimento e quanto foi recebido em cada um desses tipos e o saldo nas contas, mês a mês e o resultado. Saldo anterior, a receita, despesa, o fluxo, contos a pagar, contos a receber, saldo e necessidade de caixa quando existir. então aqui, observe que o saldo aqui foi feito nos lançamentos, então aqui já está tendo necessidade de caixa aumentando assim. Esse é o fluxo da entrada e saída e o saldo mês a mês. Contas a pagar e contas a receber. Então à medida que for feito o lançamento no sistema, isso vai ter, vai ser mostrado mais detalhadamente. Esse é o acumulado, está havendo uma inversão, aqui está negativo, então isso não é bom, fica negativo. Bom quando fica crescendo, aqui está diminuindo. E aqui nós temos a análise diária do movimento. Buscando uma data por uma data aqui, no caso aqui primeiro de dezembro, então ele carrega todos os dias do mês de dezembro, os 31 dias, e dia a dia vai mostrando quanto foi a entrada, a saída, pagar, receber e o saldo. E do lado aqui eu tenho uma comparação do saldo, aliás, da receita com a despesa apenas desse mês. Qualquer mês você colocar aqui, primeiro de janeiro de 16, então vai trazer o que aconteceu no todo mês de janeiro. É isso. Relatório, aqui você pode fazer vários tipos de relatório, um relatório só pelas receitas, só pela despesa, receitas e despesas, transferido, tudo, então vem tudo. pode ser também apenas um período inicial, data inicial, data final, então quero um relatório do que aconteceu no primeiro de janeiro de 16 até o 31 de janeiro de 16. E vamos colocar tudo aqui, por exemplo, letra A, tudo o que aconteceu em janeiro foi isso aqui, tudo o que aconteceu em janeiro foi isso aqui. Ainda aqui tem previstos e realizados, digamos que eu queira só previsto, aliás, só realizado no mês de janeiro. Então, deletro aqui, coloco A novamente e eu tenho aqui só o realizado do mês desse período que eu coloquei aqui. Posso procurar uma conta específica, por exemplo, não sei se eu tenho lançamento da Vivo, tenho, então, telefone da Vivo, só que aqui está previsto e realizado, aparecendo no status aqui. eu quero só o previsto, quanto é que eu ainda tenho para pagar da Vivo. Então, tudo isso aí são dívidas que tem que pagar, não é que nenhuma foi paga ainda, é previsto. São despesas previstas no valor de 450 só com relação ao telefone, a conta do telefone. Então, mês de janeiro, aberto, fevereiro e assim por diante. Feito isso, o relatório pode ser salvo em PDF e depois pode ser impresso ou pode ser impresso simples assim. Então, essa é a utilização do sistema e agora vamos ver aqui, aqui ainda tem uma tela o zoom para ficar menor a tela, ajustar melhor um pouco a tela e vamos ver desbloquear aqui para a gente ver vamos ver aqui o config, configuração. Na configuração nós temos aí as categorias tanto das receitas quanto das despesas. Você pode apagar eu aqui já tenho nomeado sete categorias elas estão nomeadas aqui as categorias que eu chamei de receita CATR1 CATR2 até CATR7 e a despesa CATD1 D2 até D8 Como faz para mudar? Se eu quiser mudar qualquer um desse é só mudar e também mudar o correspondente por exemplo transporte CATR1 Então aqui tem CATR1 e é transporte Então transporte de carga transporte de pessoa transporte de animais Se eu não quiser usar isso ou quiser mudar posso mudar outras receitas por exemplo outras receitas ele está aqui no CATR1 Então aqui em vez de transporte eu vou dizer que agora é outras receitas Pronto E essas outras receitas são o que? É Herança por exemplo Presentes Por aí vai Doações Pronto Então mudei aqui outras receitas no CATR1 Então procurei a categoria CATR1 e mudei também o que estava lá escrito Observe que no painel já vai estar receita Se eu colocar aqui outras receitas já apareceu e a categoria também Herança Presentes Doações Então não tem erro Basta Basta você trocar essas 7 Bom Dicando que eu quero mais Eu quero mais do que 7 O que não é muito bom ficar arrumando muitas categorias porque fica difícil de analisar os gráficos Mas tudo bem Mais uma Então como é que eu vou aumentar mais uma categoria aqui Chegando aqui no final dou um TAB Quantos TAB for necessário Vou aumentando E para diminuir Basta eu clicar aqui Quando a seta ficar O mouse aqui Ficar com essas duas setas Eu arrasto aqui para cima E ela apaga Qualquer coisa eu também posso puxar para baixo uma Ela aumentou mais uma Então Nova CATEGORIA Se é uma nova categoria Então eu vou nomear ela como KTR8 Que é a sequência E o que que eu vou fazer Agora eu preciso da subcategoria dela Aqui embaixo Tem o 7 Seleciono essa tabela toda CTRL C E cola aqui Dou um ENTER Pronto Está repetido Então eu vou mudar aqui para 8 E vou colocar o nome que eu quiser No caso é o nome lá de cima Nova CATEGORIA Na verdade esse nome aqui não tem função nenhuma É só mesmo para identificar Nova Tá O que importa Nenhuma Nenhuma Importa Esse nome não faz diferença Porque o que vai fazer diferença é a nomeação desse espaço aqui Mas para a gente saber que isso aqui se refere a essa categoria última CAT8 O que que nós vamos ter nessa categoria Nós vamos ter por exemplo Nova Nova CAT1 Nova CAT Nova CAT2 e assim por diante Tanto que quiser Só que ela não existe ainda Essa CATR8 se você olhar aqui ela não existe aqui Só tem CATR7 Como é que eu faço para nomear ela? Eu não posso selecionar tudo isso Quando eu seleciono Observe que o nome que aparece aqui é o endereço da célula Não é isso que eu quero Eu quero só essa parte sem o título Só aqui dentro da tabela A parte de cima não seleciona Observe que quando eu seleciono a parte da tabela aparece o nome tabela E quando eu seleciono tudo aparece uma outra coisa aqui B60 que é a linha com B Quer dizer é como se você não estivesse selecionando a tabela A tabela é só essa parte aqui dentro Se tiver 10 linhas serão as 10 linhas Se tiver 2 serão 2 Aqui essa relação aqui Isso aqui é a tabela Aqui aparece o nome tabela Então você vai aparecer selecionando essa parte que vai aparecer o nome tabela e no lugar desse nome grande você seleciona ele e escreve o cat r e 8 que é o sequência pronto Dá um enter Embora que não apareça se toda vez que você selecionar não vai aparecer cat r vai aparecer tabela Mas aqui tem Observe que aqui tem um cat r 8 Quando selecionar ele vai marcar aqui em cima Então é isso Se eu aumentar mais nova cat 3 Então for lá de novo ele vai entender que é aquilo ali que está crescendo é o cat r8 E no painel eu tenho então categoria nova categoria e aqui o cat nova cat 1 nova cat 2 nova cat 3 Então é assim que você faz o aumento dessas categorias Tanto para despesa do mesmo jeito Só que o nome aqui é cat D e cada uma com o seu respectivo Se quiser aumentar mais é só copiar a última selecionar CTRL C e depois dar um Enter Então a pessoa diz Não, eu não quero mais Eu não quero e eu quero é tirar Tudo bem Então aqui deleta Deletou Faz aqui a setinha Puxa para cima aqui Deixa só as 7 Vai lá embaixo onde tem a categoria E dá um Delete Pronto Deletou Acabou Vou aqui em cima e procuro o cat R8 que não existe mais Sumiu Foi deletado Então bastante simples de você aumentar ou tirar Isso vale a mesma coisa para a despesa As despesas Eu já coloquei umas aqui que eu creio que seja o mais comum Porém você tem o seu sistema é é bom você conversar com o seu contador e montar com ele um plano de conta para a receita e um para a despesa para que fique de acordo com a sua necessidade Outras configurações Aqui nós temos a relação das contas As contas você não você pode apagar se não for essa mas esses bancos são os principais do Brasil quase todo mundo tem eles Aqui você não pode mexer porque são fórmulas Pode mudar a ordem se eu apagar aqui Banco do Brasil vai zerar mas quando eu colocar outro banco qualquer banco que eu colocar aqui Bradesco não tem Caixa Econômica tem Caixa Econômica já mudou ficou com o valor porque tem vamos deixar aqui Banco do Brasil Então é só isso Se precisar de mais é só aumentar mais aqui no Contab vai aumentando e o que você tem que fazer é só apenas colocar o nome do banco ou da conta poupança porque isso aqui vai aparecer lá no painel a relação de contas observe ali como eu deixei em branco que não é aconselhável deixar em branco para não ficar esse espaço em branco aqui é porque está aqui em branco né então vamos lá um CTRL Z para tirar isso daqui pronto aí ele já muda já não fica mais em branco então é isso as formas de pagamento também você vai escrever aqui basta escrever o tipo de pagamento que você recebe ou paga as formas de pagamento e essa parte aqui que está em vermelho é para não mexer tá que é importante e já está configurado nesse tanto eu sei que em alguns casos a pessoa gosta mais de usar não sei pago e não pago você não pode mudar isso aqui se mudar vai ter que mudar quase todas as fórmulas tudo bem se você quiser adquirir a planilha e quiser que eu mude para pago e não pago eu posso fazer isso sem acréscimo nenhum geralmente se usa previsto e realizado e aqui é a senha do sistema tá por enquanto eu estou usando uma senha 1, 2, 3 mas você deve colocar uma senha mais mais segura porém deve ser uma senha que você não esqueça colocar uma senha muito grande aqui e depois esquecer não tem como fazer não tá então cuidado é só isso resetar o banco de dados vai apagar todas as tabelas qual tabela receita apaga aqui as despesas e as transferências é isso que apaga aquele botão vermelho lá quando você receber mas quem adquirir a planilha vai receber ela limpa sem nenhuma sem nenhum sem nenhum sem nenhum registro né só que depois você pode fazer testes né e aí pode apagar é isso é eu também tenho um site aqui deixa eu ver aqui que mostra essa planilha passo as telas dessa planilha vamos ver se vai conseguir abrir aqui que tudo está bem lento tá então é tudo que eu apresentei então aqui passo a passo todas as telas e no final temos lá o valor do sistema é comparado com muitas planilhas que tem aí o preço está bem em conta pra quem quer adquirir e como adquirir só por enquanto só fazendo depósito nessa conta aí do Banco do Brasil e enviando comprovante pra mim através do WhatsApp ou através do e-mail e eu mandaria a planilha pra você é isso até a próxima